Música Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de tuas mãos O céu azul de estrelas ponteado O seu poder mostrando a criação Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Quando a vagar das matas e florestas O passareiro alegre ouço a cantar Cruzando os montes, vales e cantinas Em tudo vejo o seu poder sem par Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando enfim Jesus vier em glória E a alma celeste então me transportar O adorarei O adorarei Prostrado e para sempre Grandioso és tu Meu Deus, em ti cantar Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Álm undergraduate Pintal s90 ordu En En